Neto de fidelidade Interessante, interessante De tudo meu amor serei atento Antes de contar o zelo e sempre tanto Que mesmo em face do maior encanto Dele se encante mais Meu pensamento Então tipo, cara, se eu vejo a mina mais linda do mundo Passar, a mina mais linda do mundo Tá no meu pensamento, cara, é minha crush Tá ligado? Sou leta da fidelidade, meu irmão Quero vivê-la em cada vão momento Em seu louvor, hei de espalhar meu canto E rir meu riso E derramar meu pranto Ao seu pesar ou seu contentamento A minha vida é fazê-la feliz, tá ligado, cara? E assim, quando mais tarde me procuro E quem sabe a morte Angústia de quem vive Quem sabe a solidão Fim de quem ama Eu possa me dizer do amor que tive Que não seja imortal Posto que é chama, mas que seja infinito Enquanto dure Cara Tá ligado? Tchau